Cantarei a misericórdia do Senhor pelos séculos diante de todo o povo Porque ela é o maior atributo de Deus e para nós um milagre E para nós um milagre, um milagre sem fim Jorgas da trindade divina, mas de um só amoroso seio A misericórdia do Senhor se manifestará na alma em toda plenitude Quando cair o véu em toda plenitude Quando cair o véu da fonte da vossa misericórdia, Senhor Fluir toda vida e felicidade Por isso vós todos os seres Cantai elevados a canção da misericórdia As entranhas da misericórdia divina Foram abertas para nós Pela vida de Jesus estendido na cruz Não deves duvidar Nem desesperar, pecador Mas confiar na misericórdia Mas confiar na misericórdia Porque também tu podes ser santo Duas fontes jorraram Jorraram em forma de raios No coração de Jesus Não para os anjos querubis serafins Mas para a salvação do homem Do homem pecador Do homem pecador Jorras da trindade divina Mas de um só amoroso seio A misericórdia do Senhor manifestará na alma Em toda plenitude Quando cair o véu Em toda plenitude Quando cair o véu